Música Piranha, safada, piranha, safada, isso é minha risa de notizambi pra poder entrar na hora Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou, com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai, vai, vai caralho Vai, 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 vai caralho Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri